Nós finalmente temos o Auto-Evolucionário do Marvel Snap e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando com o deck que eu criei, que é um deck de Rasmat com Auto-Evolucionário. A gente ainda não sabe quais são os melhores decks com Auto-Evolucionário, pelo menos por enquanto a gente ainda não pode cravar. Mas como foi o meu primeiro contato com essa carta, eu decidi por ir experimentando coisas diferentes. Então nesse vídeo em alguns momentos o deck vai até mudar, mas eu espero que vocês não se incomodem com isso. E a build que eu me dei por satisfeito e falei, putz, acho que essa tá legal, é essa que vocês estão vendo aí na tela agora, com Absorb Man, Rasmat e etc. Essa build é muito boa, mas ela é facilmente counterada por Luke Cage, então toma cuidado, Luke Cage tá em tudo quanto é lugar. Mas se o seu oponente não tiver Luke Cage, eu acho bem difícil que ele consiga te ganhar, viu? A gente tem a Rasmat infringindo dano em todas as cartas do nosso oponente. Temos o Absorb Man pra poder copiar vários efeitos, só revelar que são muito bons, como o do Coisa, como o da Vespa, como o da Rasmat e também o da Spider Woman, da Mulher-Aranha. Sem falar do Zabu, que vai diminuir em 1 o custo de todas as cartas de custo 4 que nós temos no nosso deck, inclusive o Auto-Evolucionário. Então isso permite com que a gente faça várias jogadas insanas aí no turno 3, no turno 4, no turno 5, no turno 6. Depois que a gente joga o Zabu, é óbvio, né? Caso você compre o Zabu, é muito provável que você queira dar Snap. Sem o Zabu, eu percebi que esse deck cai bastante em produtividade. Uma carta que pode substituir o Zabu é o Shocker, mas ele não vai funcionar tão bem assim, mas dá pra quebrar um galho. Bom, nesse vídeo a gente só usou 3 cartas que o Auto-Evolucionário impacta, então nos próximos vídeos a gente vai explorar mais as cartas do Auto-Evolucionário. Mas como é um deck em si, eu acho que esse deck ficou bem sólido, viu? Eu fiquei bem orgulhoso do deck que eu acabei montando. Não se esquece de deixar o like e se inscrever, porque isso me ajuda muito e fiquem com as gameplays de hoje. Ah, é deck de Lockjaw. Olha, sendo assim, eu não acho que a gente faça Abominable não. Vou fazer Vespa e coisa. A gente vai poder jogar o Absorb in Main no próximo turno e a gente vai ter o Abominable mais barato ainda. Agora fica a pergunta, a gente joga o Abominable agora? Acho que não, né? A gente tem alguns problemas aqui. Bom, ele vai ter o Mjolnir, o fã do Thor dele, o que é preocupante, mas eu vou ficar. Tá, ele só passou. Será que ele vem de Hulk? Será que ele vai jogar Shihulk? Tem muitas possibilidades, né? Agora a gente faz Absorb in Main. E Viper no meio. Qualquer coisa que a gente levar pra ele, talvez seja com poder negativo, né? Mas tomara que leve a pedra. O Martelo do Thor empata na direita, né? Nossa, imagina se dar o Luke Cage pra ele, hein? Ia ser bizarro, mano. Ia ser engraçado. Confesso. É, o Martelo empata na direita. E o que temos? Vespa. Ué, e aí? Por que ele deu Snap, hein? Nossa, isso é grande, hein? Mas a gente ganhou um desempate por... 7. É a partida diferente, né? É a partida estranha essa daqui, mas foi interessante. É um deck bem diferente que ele tá usando de auto-evolucionário com Lockjaw. Vou dar uma olhada nisso depois. Mundo de Mojo, cara. Mundo de Mojo. Acho que a gente consegue encher essa localização, sim. Nosso oponente tá de auto-evolucionário também. Ele tá jogando com a Mystic Knight. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou jogar o Hood na direita. Temos com um NUM, que a gente não vai usar. Um de Debrie no meio. Ciclops. Ele tá com um kit de... Não... É, de... Energia não gasta, né? Vou jogar o... Coisa na esquerda. Ou jogo coisa na direita. Vou jogar o coisa na direita. Cara, jogou o Sunspot. Ele tá bem forte, né? Mystic Knight, Sunspot, Ciclops. O amigo tá potente. A gente tem isso aqui, que é bem bom. Mas a gente guarda isso pra depois. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer auto-evolucionário. E Demon. E aí no próximo turno a gente faz Viper, Hazmat e Abominável. Tá, ele jogou Magic. Ele vai ficar mais um turno sem... Gastar energia. Então a gente vai tomar um daninho aqui legal na esquerda. Mas pelo menos a gente vai poder fazer, sei lá... Hazmat e Absorbim, hein? Bom, acho que eu quero fazer Viper. Abominável na direita. Hazmat. Opa, fechamos a localização do meio dele. Moongrow no turno 6. Agora a gente faz Absorb Man e Luke Cage no meio. Torce pra ganhar. Por mais que eu ache que a gente não vai ganhar, mas... Vamos ver, né? Ele vai descer mais de um Abominável, né? Provavelmente. Dois Abomináveis e dois She-Hulks. Dois She-Hulks. Mas acho que vale a pena. Vamos ver aí o deck do cara, né? Tá. É o Hulk dele bem grande. Um Abominável na esquerda. Mais um Abominável. Perfeito. E mais a Mystic Knight e mais o Cyclops. Cara, muito interessante esse deck dele, viu? De Magic com um Moongrow, Abominável e Hulk. Tá aí um deck pra testar depois. Tudo bem que funcionou muito bem, porque o Abominável dele tava de graça, né? Porque a gente tava com muita carta com poder negativo em campo. Mas é bem interessante o Hulk dele com 18 de poder. Localzinho ruim, né, cara? Os caras não botam um campo bom, né? Asgard. Olha, seria bem bom se a gente ganhasse isso, viu? Vamos jogar o Luke Cage de anime, viu? Tá tranquilo. Shocker. Nossa mão tá horrível, cara. Que isso. Sei lá o que a gente faz aqui. Vamos jogar a Rasmat. Próximo turno a gente joga o Absorbing Man. Tá. Cyclops. Shocker e Cyclops. Vamos lá. Absorbing Man e Vespa. Dane-se. Ah, mas não vai funcionar, né? A gente tá com o Luke Cage. Eita! Que caraca, animação, mano. As pedras tudo quicando, mano. Que viagem. Tá, a gente comprou, né? Mas e aí? Como é que a gente ganha essa localização aqui agora? A gente pode fazer... Viper. Aliás, vamos fazer Debris e depois a Viper. Olha só se não é genial. Ué, que isso? Ah, a jogada era tão boa. Eu queria ver, mano. Nossa mão tá ok, velho. Vamos jogar o Hood. Vamos jogar na esquerda. Então, acho que eu vou jogar o Demon no meio. Só pra poder descer alguma carta. Talvez a gente joga a Debris no próximo turno, né? E a gente pode jogar o Carnificina na esquerda. Só que se eu jogar a Debris, o meu Hood vai morrer, né? Tem isso. Tem esse pequeno detalhe. Tá, agora a gente tem que tentar encher a direita. Vamos jogar a Debris. Ou a gente joga a Debris no meio. É, a gente vai ajudar ele também, né? Jogando a Debris no meio. Ou a gente joga a Debris na esquerda. Putz. Bom, eu não quero que nenhuma pedra dele seja destruída. Então, por isso que eu joguei a Debris na esquerda. Porque se eu jogasse a Debris em qualquer outra localização, teria uma pedra aqui que seria destruída eventualmente. Tá, ele tá dando Snap porque ele vai conseguir encher a balsa. Mas a gente também vai conseguir encher a balsa. Então, eu não vou recuar, não. Vamos jogar assim. Nossa Abominar vai ficar custando 2. Isso não tinha a carta pior, não. Pra me dar de pra vocês. O cara também tá de auto-evolucionário, mano. Tá. Olha, essa espadeira 1 ali na direita é bem bom. Tá, ele jogou na esquerda. O Homem-Aranha, hein? Isso é... Muito chato, né? Mas... Tudo bem. Olha, eu não acho que isso ganha. Muito provavelmente isso não ganha. Mas vamos descobrir. Vai que também vem uma carta de custo 6 ruim pra ele, né? Tá, o Jeff foi pra esquerda. Ele jogou duas cartas no meio. Ele jogou duas cartas no meio. O que significa que... A gente provavelmente perdeu. Porque a carta que ele pegou da balsa... E o Abominável, né? Não, não. Ou não. Ai. Ih. Ué. O cara também pegou a mesma carta que eu. Quais são as chances de isso acontecer, cara? Que isso, cara? Não. Quais são as chances de isso acontecer? É normal isso? Bom, que campo bonito, né, mano? 21 e 20. Deu tudo certo no fim das contas. Eu gostei. Essa partida foi interessante. A Asgard. Acho que a gente não ganha a Asgard, não, viu? Olha, seria muito bom comprar o Zabu. Pelo menos de vez em quando. Ó. Nova Roma, duas chances, hein? Olha ele aí. Olha o homem aí. Mas aí a gente joga o Zabu em outra localização. Porque a gente vai jogar The Hood. Na esquerda. Carne de Wasp. Não nessa ordem. Então... Vamos jogar o Zabu em outra localização. Tá. Wakanda. Infelizmente a gente revela primeiro. Sendo assim, a gente faz Hood e Carnage. Ele também tá de evolucionário, né? Tá brilhando? É o Shocker. Ainda não joguei com o Shocker. Nenhuma partida. Um de coisa e Demon na esquerda. A gente já tem o Locate na mão. A gente tem o Abominable também. A gente já tá com um Zabu no campo. Então acho muito difícil da gente... Perder essa daqui. A hora que a gente vai comprar carta, né? Bicha, ele tá com a mão ruim, pô. Jogou o Walter Bolsonaro, tá com a mão ruim. Ah, esse Iceman foi chato. Bom, o que a gente pode fazer agora? Debrie. Rasmat. A gente vai ficar com o nosso Abominable de graça. Aí no último turno a gente faz... Absorbe main, Luke Cage e Abominable. Impossível perder. A não ser que ele tenha jogado no Luke Cage agora, né? Magic. Daí complicou um pouquinho a gente, viu? Vou fazer Absorbe main. Não, não acho que Absorbe main vale a pena. Acho que a gente faz... Mulher-Aranha. A gente faz a Mulher-Aranha no último turno no meio. Eu vou guardar a Mulher-Aranha pro último turno no meio e Abominable. Se ele ganhar, ele ganhou, né, mano? Tô com medo de Enchantress. Ele também tem Luke Cage. Ele também tem Luke Cage. Bom, deu ruim, né? Lascou tudo. Olha, olhando pelo lado bom, ele vai ter que jogar alguma carta na direita. Dito isso, a gente perdeu. É, a maior carta que a gente pode jogar é Abominable. Tem alguma outra possibilidade? Auto-evolucionar e Absorbe main. Que daria menos do que o Abominable, então... É isso. Ele vai jogar o Hulk, eu imagino. E aí ele tem que torcer pra Mystic Knight dar mais um de poder pra alguma carta na direita. É isso. Easy. É, o Luke Cage dele me quebrou, mano. Eu tinha que ter descido Abominable no último turno, né? Isso é uma parada pra gente pensar, mano. Nosso oponente sempre vai ter Luke Cage. É regra. Zabu na mão, hein? Olha ele aí. Ih, Elísio. Gosto muito. Mas o meu oponente também gosta muito. Podia ter Elísio só pra mim. Se chama Sera. Shocker. Shocker. Tá. Tenho visto bastante Shocker, pelo visto. Bom, esse seria motivo de Snap. Mas eu vou guardar o Luke Cage até o último turno, então... Vamos só passar. Tá, ele tem Cyclope. E já deu um... Um petardo no meu Zabu, mas a gente tem Luke Cage. Então, nada que a gente se preocupe. Vamos jogar o Rude na direita. A gente vai comer esse depois com Carnificina, mas... Por enquanto, só o Rude ele tá bom. Vamos só passar. Tá, ele jogou o Alto Evolucionário. O que significa que ele comprou o Alto Evolucionário e que a mão dele não tá tão boa assim. Tá, a Debrir aqui é legal, hein? A Debrir na esquerda é melhor. Agora a gente pode fazer... A Vesp e o Carnificina. Vamos fazer isso. É hora de colaborar! Tá. A Vespa deu ali o... Piu-piu dela. Não ficou muito certo essa frase. Esquece o que eu falei. Tô com sono, mano. A gente precisa comprar o Abominável, né? A Spider Woman também seria bom. A gente comprou o Alto Evolucionário, mano. Isso é péssimo. Bom, vamos jogar o nosso Alto Evolucionário, então. Vou jogar ele no meio. Vou jogar o Demon na esquerda. Na real, o Demon tá zerado, então... Não vou jogar nada. Tá bom. Tá, Spider Woman. Mist Knight. E Sentinela. Ele provavelmente tem Luke Cage também. Então, vamos descobrir agora. Você, você. Se ele não tiver Luke Cage, a gente ganha na direita. Ele jogou o Abominável no meio. Sentinela aí. Luke Cage, né? Não! Tá, agora a gente tem que ganhar de alguma forma. Tô com preguiça de fazer conta. Tô com sono, como eu já disse. Easy. Easy. Nossa, 3x0, irmão. Ai. Ai. 3x0, filho. Cara, eu achei bem consistente essa lista aqui de... De lixo com... Alto Evolucionário. Precisa de um refinamento ali, um polimento melhor, mas... Acho que tem futuro, viu? Próximo vídeo que eu fizer jogando com Alto Evolucionário, a gente vai tá dando uma testada no outro arquétipo agora, né? No arquétipo Convulk. Tá um pouquinho mais diferente, mas... Esse daqui pra mim tá aprovado, por enquanto. Próximo vídeo.